Música Há 61 anos, os fiéis católicos celebram o nascimento de Cristo, acompanhando a missa do galo no quartel da polícia militar no bairro do Derbe. Mantendo a tradição, as pessoas ocuparam todos os lugares para acompanhar a programação da noite, que começou com uma cantata. O coral fez a apresentação, Jesus Sertanejo. Música A banda da PM também fez uma apresentação especial para todos os presentes. Música Jesus é muito bom e eu tenho muita fé em Deus que todo ano estou aqui. As pessoas têm que ser menos egoístas, ser mais participativas um com o outro. Eu peço que os homens se entendam, se amem mais. Eu peço muita paz para os homens, para o planeta. Dom Fernando Saborido, arcebispo de Olinda e Recife, presidiu a missa de celebração. Acompanhado do capelão da PM, padre Reinaldo Justino, Dom Fernando convocou cada um a fazer uma reflexão sobre o significado do Natal. Jesus, então, nasce pobremente, numa manjedoura e vem desde o primeiro momento já nos ensinando que a vida do discípulo de Jesus é uma vida comprometida com os pobres. Essa é a que deve ser a mensagem principal do Natal. Às vezes as pessoas se preocupam muito com exterioridades, com festas, com acontecimentos sociais e, no entanto, esquecem aquilo que é essencial, que é a encarnação do verbo divino e esse compromisso com os pobres. Legenda Adriana Zanotto Amém.